Limite de valor de transação de stablecoins do MICA, que é o marco regulatório da União Europeia em torno das criptomoedas. Então, esse limite de transação de stablecoins está prejudicando a adoção das criptomoedas. Então, uma das cláusulas em torno da adesão das criptos pela União Europeia é justamente a quantidade limite que se pode operar em relação às stablecoins e agora o pessoal está falando, olha, isso daí atrapalha o avanço das criptomoedas, isso daí não é algo positivo, a gente tem que revisar esse parágrafo aí, a gente tem que revisar esse ponto, né? Daí o pessoal fala assim, ué, mas por que não falaram isso antes, né? Por que ninguém comentou isso antes de ser aprovado o MICA? E a resposta, do meu ponto de vista, é bem simples. Isso por quê? Já foi difícil pra caramba fazer o negócio passar. Já foi difícil pra caramba fazer o negócio ir pra frente. Imagina, permitir que a União Europeia, aliás, permitir que os europeus trabalhem com criptomoedas e as empresas possam empreender. Então, eu acho que o pessoal falou assim, meu, passa esse negócio de qualquer jeito, o jeito que dá, que daí mais pra frente a gente começa a reclamar. Porque se não, se começar a discutir esse marco regulatório aí, antes da aprovação, a gente pode acabar adiando a liberação das criptomoedas na União Europeia. Então, é isso que está sendo feito, né? E a reclamação, ó, isso está prejudicando a adesão das cripto, só que a grande verdade é que desde o início, o objetivo era até permitir que as pessoas venham a aderir, só que não dificultar o acesso, tá? Do meu ponto de vista, era questão de dificultar o acesso. E quem aceitou a coisa passar dessa maneira, e era entusiasta das criptomoedas, já sabia que o negócio estava injusto. Era só pra poder aprovar alguma coisa, pra mais pra frente, então, bater aí a questão da reclamação sobre essa limitação.